Minha vizinha comprou um carro novinho Foi pra Baixa do Santista, na rodovia quebrou Ficou muito nervosa, ela se apavorou Não tinha quem consertar se ela me ligou Fui botar a bobina, o carro dela pegou Vou também trocar o óleo, revisar todo o motor Eu vou revisar o motor do carro dela Fazer um checap legal pra deixar ela feliz Eu vou revisar o motor do carro dela Fazer um checap legal pra deixar ela feliz Pra deixar ela feliz, pra deixar ela feliz Fazer um checap legal pra deixar ela feliz Fazer um checap legal pra deixar ela feliz Minha vizinha comprou um carro novinho Foi pra Baixa do Santista, na rodovia quebrou Ficou muito nervosa, ela se apavorou Não tinha quem consertar se ela me ligou Fui botar a bobina, o carro dela pegou Vou também trocar o óleo, revisar todo o motor Eu vou revisar o motor do carro dela Fazer um checap legal pra deixar ela feliz Eu vou revisar o motor do carro dela Fazer um checap legal pra deixar ela feliz Pra deixar ela feliz Pra deixar ela feliz, sozinho é capi legal Pra deixar ela feliz Pra deixar ela feliz, sozinho é capi legal Pra deixar ela feliz